E finalmente conseguimos bater a meta de 6 mil troféus Eu estou nos Estados Unidos e você vai saber tudo disso agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, vocês viram que mudou aqui tudo? O cenário tá diferente Sim, estou em outro lugar, eu já estou num hotel aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, Los Angeles mais especificamente Pra poder cobrir a CRL, isso mesmo A partir de agora, todas as transmissões estaremos, hashtag Bruco, juntos em Channel Now Fazendo ali nosso Clash Royale E olha a novidade galera, olha a novidade, isso mesmo A novidade é meu novo iPad mano, já cheguei comprando um novo iPad Qualidade melhor pra vocês agora, a partir de agora vocês já estão vendo aí ó A tela do iPad maior né, mais bonita e tal Então é isso, a partir de agora a tela do iPad melhor pra vocês E é claro, a qualidade melhor também tem que subir nos troféus Então por isso chegamos nessa temporada a 6 mil troféus Isso mesmo, na viagem aí a gente jogou um pouquinho né, vou poder bater 6 mil troféus Não consegui gravar aí porque tava na virada, tava no avião né, então não tinha como Então eu falei, vou gravar lá atrás depois da temporada finalizada mostrando pra eles lá nos Estados Unidos já Então vou mostrar pra vocês aqui ó, pegar aqui primeiro esse baúzinho aqui da recompensa diária Cara, como é da hora o iPad mano, meu Deus do céu cara, que doideira Bom, vamos lá então, aqui tem mais algumas missões, beleza? E aqui tem um baúzinho de ouro pra recolher aqui também E cara, vou mostrar pra vocês aí quanto a gente terminou na temporada Mas peraí, deixa eu, primeiro, ah já coletei aqui também Fechou, já coletamos tudo aqui, tinha que coletar E agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, quanto a gente chegou e quanto a gente fechou na temporada passada Temporada atual não tem nada né, porque não fizemos nada Mas tá aqui ó, 6 mil e dois troféus 6 mil e dois troféus, foi aí a quantidade de troféus que nós chegamos nessa temporada Na próxima a gente tenta pegar mais né galera, subir mais um nível aí Mas 6 mil e dois troféus é muito troféu galera, é muito troféu de verdade Então é isso mano, gostei demais, achei muito bacana Então a próxima temporada a gente tenta melhorar um pouquinho mais Mas este foi o deck, eu fechei a temporada e consegui chegar nos 6 mil troféus Campeão mano, campeão Chegamos aqui ó, a esta liga, até tem que recolher aqui né Todas as recompensas, vamos colocar primeiro aqui ó Que a gente resetou com 5 mil, por ter chegado aos 6 mil Perdi metade, fica com 5 mil, vamos resgatar então as premiações 2 mil de ouro Mais ficha épica aqui também, vamos lá Tem mais um balzito aqui, top demais, vamos que vamos, 4 cartas E aí a gente pode aí utilizar 5 raios né Vamos utilizar 5 raios, balão, a P.E.K.A. já está no máximo Esse já tem, ele para ir para ir para o máximo Guardas também já tem no máximo, vamos torcer para vir uma... Opa boa, carrinho de canhão Agora temos mais um, vamos tentar aqui a sorte Vai aqui, é, não, não tem problema, já foi E aí conseguimos pelo menos uma carta que a gente precisava hein Bom, vamos lá então, agora ver aí mais 2 mil de ouro Mais 2 mil de ouro, mais 5 cartinhas épicas Podia vir carrinho de canhão de novo né X-Bow né, é óbvio Carta lendária agora, carta lendária para a gente Vamos lá, vamos ver qual ela será Comentem aí qual você acha que vai vir para a gente Bom, vamos lá então, tronco mano Uma que eu estou querendo muito subir, porque meu tronco não mata nem a princesinha nível máximo Então fica difícil 3 mil de ouro, show de bola E mais um... um... um toque lendário para poder pegar mais algum... algum tronquinho de leve Vamos lá então, agora cartas épicas no baú épico Lançador, destruidor de muros gostei Marril de barcos gostei também E caçador que eu já tinha né, mas beleza, não tem problema não E aí chegamos aos 5 mil troféus Onde a gente vai começar a temporada ó Para vocês verem, a gente ficou aqui ó Nos 6 mil troféus, aparece lá do lado a quantidade que eu cheguei de troféus O meu máximo ali ó, 6.002 troféus, que doideira Então a próxima meta aqui é chegar a 6.300 para pegar a liga grande campeão né Já chegamos na campeão, muito bacana Ah, e o deck foi esse aqui ó Golem, Bebê Dragão, tem também Bruxa Sombria, Lenhador, Mega Servo, Guardas, Tronco e Foguetão Para ir para o nível máximo aí só tem aqui o Tronco né, que eu preciso para esse deck né, para esse deck Então, é isso, estamos no caminho aí rapaziada, estamos no caminho, estou com 107 mil de ouro já também Então, bora fazer o seguinte, vamos jogar uma partidinha aqui com esse deck, vamos ver se vai dar bom Então, partiu! É isso, primeira partida da temporada, vamos lá, vamos estrear aqui né Primeira partida da temporada no iPad novo Olha, é muito louco o negócio, cara, é muito grande aqui Vou ter que comprar até um suporte porque a mão chega a doer, de tão pesado que o negócio é Meu Deus do céu, ó Que isso, ó, tamanho na minha cara, tamanho na minha cara, mano, sério É absurdo, é absurdo Bom, vamos lá então, vou colocar aqui meus guarditas Para dar aquela segurada na emoção dele ali, ó Ah, princesinha 2, eu mato, né, princesinha 2 eu mato, mas o problema é se ele vier ali com... Se for um log bait, né, então vamos ficar de olho para ver se vem um log bait, acho que não é não Acho que pelo que eu vi ali não é não, vamos ficar de olho aqui, botar o ebedragão E vamos ver o que vem ali daquele lado Hum, é sim, é sim, então agora a partir de agora não podemos mais utilizar o nosso tronco Porque senão vai dar ruim, né, senão vai dar ruim, é melhor não, né Então, vamos guardar aí o tronquinho para... para o barril de goblins, né Porque senão vai dar trabalho, né Bom, bora lá então Vamos botar aqui nossa bruxa aqui desse lado Para dar aquela distraída naquele príncipe ali Porque foi por isso que eu utilizei ali os guarditas Agora eu tenho guardas e também os troncos para poder... o tronco para poder segurar, né Bora lá, vamos ver o que ele vai fazer Eu tenho aqui o... o mega servo Vou deixar aqui, não vou nem me preocupar Porque, mano, é melhor fazer o certo do que fazer aí de qualquer jeito, né Bora lá Vamos colocar aqui os guardinhas aqui atrás Já coloquei os guardinhas ali E aí a gente vai com o bebê dragão também Para poder ajudar com os goblins que vêm ali Porque agora eu tenho... agora eu tenho o... o tronco para o bebê dragão Para o bebê dragão não, para o barril de goblins se vier, né Então, por enquanto é isso, 1 minuto e 20, vamos ver lá Ó, agora tem lenhador aqui para segurar esse amigo Porque eu não utilizei, agora sim, deu uma arrumada na rotação aí, deu uma melhora Vamos ver como vai ser O problema é que ele deve ter... será que ele tem torre inferno ou tesla? Essa é a dúvida, né Essa é a dúvida aí que a gente vai ficar Bom, vamos lá Temos aqui agora a nossa bruxa E vamos colocar aqui nosso mega servo aqui atrás Para poder ajudar Agora eu já tenho aí a possibilidade de colocar o golem, né Ele já está ali, ó, ligeiro Para poder usar ali Deixa eu colocar aqui meu golem Agora eu vou preparar Se ele jogar o barril de goblins, eu já jogou o tronco Já jogou o tronco Joguei E aqui, segurei do outro lado Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu já vou colocar ali Boa, acho que deu certo Acho que deu certo agora Vamos ver se a gente consegue ali nos defender Agora eu vou guardar o foguetão Para se precisar ali Agora sim, foguetão ali Se precisar, se tiver uma torre inferno, né Se não tiver, GG, dá para a gente poder ir para cima com tudo, né Vamos lá, vamos com tudo ali então Acho que deu bom Acho que deu bom Vamos ver Vamos ver se vai chegar a bater ali Está tudo ali para cima Tem bastante coisa, né A bruxa chegando ali também Está difícil, está difícil, está difícil Vamos mais um golem Mais um golem, batemos bastante, hein Batemos muito ali Olha o dano que está dando ali naquela torre Acho que agora é GG Mandar aqui um obrigado para ele Mandar um beijinho da princesa E um grito do nosso corredor Porque ganhamos a primeira partida da temporada GG ao vivasso para vocês, ó 1x0 Você viu que no começo estava meio complicado Olha que eu arrumei a rotação Aí, meu amigo, um abraço Ainda mais que ele não tinha torre inferno Olha que eu vi que não tinha Aí vamos com tudo, meu amigo Conseguimos a primeira vitória, então Da temporada 5.030 troféus É isso Começamos bem Com o pé direito E então Comentem aqui embaixo Qual foi o recorde de troféus Dessa temporada que você pegou Dessa que fechou agora, beleza? Comentem aí o que eu quero saber Bom, que é isso, mano Fiquem de olho na CRL Na Clash Royale League Que vai rolar aí no canal Esportes Esportes Clash Royale Esportes Clash Royale Para você poder ficar ligado Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição Que é mais fácil do que falar o nome aqui Vai que eu erro, né? O link está aqui embaixo na descrição Vai lá, já se inscreve Porque, olha Tem muita novidade É quarta, sábado e domingo As transmissões Então não vacila, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Porque tem muito Clash Royale para vocês Mês de junho É o mês do Clash Royale Beleza? Então é isso Tamo junto Um abraço é nóis Falou Fui Fui